Estão sendo construídas estradas vicinais no município de Pedro do Rosário. Com a obra, a prefeitura visa proporcionar mais qualidade de vida à população da zona rural, bem como levar mais desenvolvimento às comunidades. Rapaz, está ficando boa. A gente aqui estava muito ruim demais, era só buraco. O carro não rodava não. No inverno aqui, moto para passar era difícil. E carro não tinha passado não para a Viana. Com a construção e reforma das estradas, o povo pode trafegar com mais segurança e conforto. E hoje nós estamos fazendo com recursos do município, esses 14 quilômetros, para provar que a gente tem vontade de fazer. A iniciativa do prefeito Arnobonges tem o objetivo de tirar o município do isolamento. E a estrada que liga Pedro do Rosário a Três Palmeiras é um exemplo disso. A estrada dá acesso à Viana e à capital do estado. Eu estava precisando mesmo dessa estrada aqui. Eu estou falando para ele aqui que eu acredito em Arnobo fazer essa estrada aqui. E está bom o estado, está ficando bom o serviço. Beleza demais, está beleza. Ao todo, são mais de 526 quilômetros de estradas que trarão desenvolvimento e liberdade ao povo do município. É um sonho da população e meu também, como prefeito, era de ver essa estrada aqui funcionando. Porque de qualquer maneira, é a estrada que vai tirar Pedro do Rosário do isolamento realmente. Então é um sonho da população, era um sonho meu e graças a Deus estamos realizando. Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário. O futuro se faz agora.